Olá pessoal, nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como instalar o Dropbox em seu computador. Então primeiramente vamos acessar o site do Dropbox, onde nós temos ali um pequeno cadastro a ser feito, devemos preencher o cadastro, aceitar as recomendações do Dropbox e em seguida vamos para a segunda página, onde nós temos ali a opção para escolher o Plus, que é 2TB, ou no nosso caso 2GB para teste, que é o Dropbox básico. Então clicamos lá no básico, vamos baixar o Dropbox. Então iniciou o download, esperamos alguns minutinhos. Pronto, concluído o download, vamos instalar o Dropbox em nosso computador. Mais alguns minutinhos, no caso segundos, concluindo a instalação do Dropbox. Ele nos dá a opção de instalar no nosso celular, mas nós não vamos utilizar esta opção. Então aí nós temos a opção para Offline Online, vamos escolher o Offline, continuar com o plano básico. Está aí o Dropbox instalado em nosso computador. Observe que ele criou um pequeno íconezinho no seu computador, no diretório, chamado Dropbox. Tudo que você arrastar para dentro desta pasta, ele estará gravado na nuvem. Você tem a opção também para fazer backup de algumas pastas. Aqui novamente ele volta a perguntar se você quer o plano plus, mas nós vamos continuar com o plano básico. A não ser que você queira pagar. Beleza pessoal? Bom, próximo passo agora é como compartilhar utilizando o Dropbox. Então, primeira coisa, ele vai pedir uma verificação de e-mail. Ele manda um e-mail para você e você apenas confirma que recebeu este e-mail. E aí, concluído a verificação de e-mail. Então agora basta você clicar na pasta com o botão direito do seu mouse. Ele vai perguntar se você quer compartilhar. Sim, compartilhar, ele vai mostrar um link. Copia este link, este link pode ser compartilhado com os demais usuários, os quais eles poderão ter acesso a este arquivo o qual você compartilhou. Beleza gente? E aí, vamos lá.